Música Ai irmão, eu já tô cansado de ver esse filme de cachorro Toda hora passa só esse filme de cachorro, só esse filme de cachorro, toda hora Eu também, já é a terceira vez que a gente vê esse filme só hoje, eu não aguento mais Eu também O que você acha que a gente pode fazer, irmão? Ah, vamos ver aqui na casa, será que dá pra gente fazer alguma comida, alguma coisa? Ah, sei lá, eu vou comer maçã mesmo Ai, vou pegar essa banana aqui Ô irmão, será que dá pra gente subir aqui e soltar pipa? Ah, vamos tentar Ai, não tô conseguindo subir É que você tava com a maçã na mão, sou Ah, tá Mas é difícil de subir, parece que o papai colocou manteiga aqui pra gente não subir mesmo, hein Olha, não dá pra subir, a gente cai, mano Deixa, deixa, deixa Nossa, chega ali, chega ali no décimo degrau, não dá mais pra subir, não dá pra entender nada É mesmo, que doideira Eu acho que é manteiga, o papai passou manteiga pra gente não subir, irmão Pô, papai, eu só queria soltar pipa Eu também Então o que a gente pode fazer? Televisão já tá chato, computador tá chato Eu quero brincar na rua, eu quero me divertir, irmão Ah, eu só tinha ido no banheiro ali fazer um xixi Eu fui atrás Deixa eu fazer xixi, fica aí, lipinho Fica aí Tá bom, tá bom Eu vou lá pra fora, ver se tem alguma coisa Galerinha, o que vocês acham que a gente deve fazer? Qual a brincadeira você mais gosta? Ah, já fiz Já fez Tô aliviado Irmão, irmão Oi Eu tô sem ideia pra brincadeira, será que a Aninha tem alguma ideia? Vamos chamar ela pra brincar? Vamos Ela mora aqui do lado É mesmo, é mesmo, vamos lá chamar ela? Vamos Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, irmão, vem, vem logo, irmão Super mulher, eu vou salvar a machucinha, a bananinha O que que ela tá fazendo lá, irmão? Ela tá brincando de quê? Eu acho que ela tá brincando sozinha Pronto Ela tá correndo pela casa, porque a casa dela é tão grande Aninha, Aninha, Aninha Aninha, Aninha Oi, galera Vamos brincar, vamos brincar Não, mas eu já tava brincando com a maçandona Aham A bananinha Vamos brincar aqui fora, aqui na rua Vem, 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 Ana, aqui tá tranquilo Vocês viram o desenho que eu fiz? Eu não vi, mostra Mostra aí Olha, o rostinho e outro rostinho Cadê? Aqui, ó Eu só tô vendo uma banana e uma maçã É porque apagou Ah, tá Poxa, apagou, queria ver Ah, mas aqui fora é muito melhor Vamos brincar de bola, Aninha? Vamos brincar de bola, não Vamos brincar de pega Tá com o oceano Corre, 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 galera Tá com a hora, tá com a hora, tá com a hora Fraquinha, fraquinha Ah, me banhou, me banhou Tá comigo, tá comigo Peguei, peguei, peguei o Pedrinho Peguei o Pedrinho Ai, pegou Cheguei mais perto que eu tô cansado Ih, fraquinho, Aninha Volta, Ana, volta Ai, já cansei Ana, você não pode ir muito longe Você sabe que seu pai não deixa Nossos pais foram trabalhar E nós ficamos sozinhos É, e o meu cachorro tá aqui Ih, uau, tudo bem Qual o nome dele? É Duque, né? Ô, Duque, Duque, vem aqui, Duque Não, ele não vai Ele só anda com você, Ana Sim, porque ele me ama Ele é treinado? Ele é treinado Ele até roda comigo, ó Eu sei até dançar com ele Ah, vamos ver se ele vem comigo Vem cá, vem cá, Duque Vem comigo, Duque Vem comigo, eu sou mais legal Ele não vai Ele só fica perto da Aninha Ele é treinado, esse cachorro Aham, ele é muito treinado Ah Eu acho que eu vou deitar aqui um pouquinho Porque eu já tô cansado Eu também vou Vou dar uma descansadinha aqui Pegar o sol Aninha, não pode, não pode Aninha, você ligou a fogueira? Não pode, Ana, não pode Meu pai não deixa você criança Não pode brincar com fogo Ai, mas eu gosto Ana, não pode, não pode Aninha, não pode Não pode que os papais O papai e a mamãe não estão em casa E não pode fazer isso Quando eles não estão em casa Ué Eu não tô nem aí Ah, Aninha, você tem que tá aí sim Você não pode, Aninha Eu vou ficar triste com você Aninha, fogo é perigoso pra crianças É muito perigoso Para de apertar o botão, Ana Ai, só um press-click Ai, me queimei, me queimei Ai, tá vendo, Ana? O que você fez? Eu tava muito perto Eu tava muito perto da fogueira Ai, ai Você viu, Aninha? Você viu? Você queimou o meu irmão Por que você fez isso, Aninha? Ai, ai Tá doendo muito, irmão? Tá doendo muito? Ai, foi tão rápido Que eu acho que não tá doendo muito não Mas eu tomei um grande susto Ai, meu Deus Bota uma pastinha de dente, irmão E vamos lá na sorveteria E a gente compra sorvete Porque quanto mais gelado, melhor E a Aninha não vai Porque ela tem que aprender a lição Ai, então eu vou ficar aqui Aliás, eu tô nem aí Eu vou lá em casa brincar com fogo Aninha, não faz isso Não faz isso, não faz isso Não faz isso, Aninha Não faz isso, crianças não podem brincar com fogo Ainda mais dentro de casa Não, Aninha, por favor Não faz isso, Aninha Não É legal A sua pessoa mudou Irmão Oi Eu acho que a gente tem que ficar de olho Mas a gente não pode fazer nada A gente não pode obrigar ela Mas crianças não pode, galera Não pode Brincar com fogo Aninha, Aninha Não faz isso Ai, irmão Ai, eu não tô nem aí Meu Deus, irmão Eu acho melhor a gente ir pra sorveteria Então, o que você acha, irmão? Vamos lá Mas mesmo que ela fez coisa errada Vamos ver se a gente traz um sorvetinho pra ela Pode ser A gente traz um sorvetinho pra ela Pra ver se ela entende que é errado E não pode mexer com fogo, né? Então, vamos lá, irmão Vamos lá Vamos nessa Vamos Eu tô nem aí pra eles Eles falam que não pode mexer com fogo Mas eu dei que eu sim apertar o botão Eu brinco do que eu quiser Eu não vou Eu vou brincar com fogo mesmo Eu não tô nem aí Eu amo apertar esse botão muito de vez Clica, clica, clica Eu sei até dançar Mas Eu acho que eu vou Fazer risco dançando Um pouco cansada Mas Eu acho que eu vou tentar um pouquinho Só vai dormir Conduz Aí Eu vou deixar isso ligado pra esquerda Que tá muito frio Deixa ele lá Ai Ai Eu acho que eu nem tô Que calor é esse? Que calor é esse? Nossa Tá muito Minha casa tá pegando fogo Minha casa tá pegando fogo Meu Deus Meu Deus Já é carro Já é carro Eu vou pro segundo andar Pra ver se não tá pegando fogo Ai meu Deus Ai Ai Caí Porque essa escada nem tem negócio Porque essa planta tá aqui Ai Ai meu Deus Peluque Vem Peluque Peluquinho Aqui é o único lugar que não tá pegando fogo Galerinha Deixa o like E o emoji de gatinha Eu preciso de ajuda Socorro 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 Ai irmão Tá tão gostoso esse sorvete Tão gostoso Nossa Muito refrescante Você pegou de que? Eu peguei de menta Eu peguei o que a Aninha mais gosta Ela adora esse de flocos aqui Flocos coloridos Eu acho que eu confundi Eu acho que o meu é de limão É meio azedo Pega esse azul aqui irmão Pega esse azul aqui Esse azul é uma delícia Pega ele Pega ele O azul é o melhor que tem? É o melhor É o melhor Pega ele pra você ver Vai vai irmão Pega logo Peguei Peguei É de pasta de dente Mas eu já escovei meu dente hoje Eu também Mas eu gosto mesmo assim Irmão O que você acha de a gente voltar pra casa E levar logo o sorvete da Aninha Senão vai derreter Vamos fazer isso agora então Beleza Beleza Eu vou levar esse daqui mesmo Eu só dei umas lambidinhas nele E eu acho que ela nem vai ligar Eca Que nojo Bora lá Bora lá irmão É que é até bom pra ela aprender Que não pode desobedecer o papai nem a mamãe né É a gente fala com ela ó A gente vai te dar esse sorvete Se você prometer que não vai mexer com fogo mais Porque criança não pode mexer com fogo É isso aí Vamos nessa então Ela vai aprender a lição vai ser agora Vamos 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 Irmão Irmão Oi Esquecemos o likeinho Ele ficou ali dentro da sorveteria Ah A gente não pode esquecer dele Vamos chamar ele No 3 No 3 a gente chama No 3 a gente chama Beleza 1 2 3 Vem o likeinho Ei filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like filhotinho É isso aí galerinha Já vai deixando lá Irmão, irmão, irmão Que que é isso, irmão Que que é isso? Pegou fogo em tudo na casa da hora, irmão Será que ela tá lá dentro ainda? Vem, irmão Vem ver Deixa eu jogar esse sorvete fora Eu também vou jogar alguém fora Meu Deus A minha, a minha Irmão, ela tá lá em cima Irmão, ela tá lá em cima Nossa, eu tô vendo Eu tô vendo, irmão O que que a gente vai fazer agora? Socorro Irmão, irmão A gente precisa salvar ela Vamos pular aqui dentro da água Pra gente entrar molhado, irmão Nossa, mas e se Vem, vem, vem E se a gente E se a gente Ah E se a gente pegar fogo também? Irmão, se molha muito Se molha bastante, irmão Bastante A gente precisa salvar a nossa amiga, irmão Vocês vão tomar água toda Nossa, eu avisei pra ela Que não podia brincar com fogo Sacada Irmão, vamos Vamos entrar agora, irmão E agora Vamos, 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 irmão Ah, meu Deus do céu Eu tô com medo Eu tenho medo de Vem, vem, irmão Meu Deus Tá bem agora o fogo entrou Ai, tá muito quente Livinho, tá muito quente Vem, vem, a gente não tá pegando fogo Ai, meu Deus Vem, passa pelo cantinho Passa pelo cantinho aqui das plantas Eu acho que a gente vai ter que pular pelo fogo aqui, irmão No três, no três No três Galerinha, ajuda a gente Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho E bota o emoji de foguinho aí Bora, bora, irmão No três Um, dois, três Ai, eu passei direto Tu também, eu também Vamos, irmão Eu tô lá em cima Vem, vem Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Meu Deus, tá muito quente Nossa, tá muito quente aqui Tá muito quente A gente vai ter que passar pelo fogo de novo Irmão, o Duque sumiu O Duque sumiu Vai atrás do Duque, irmão Eu vou Cadê a Aninha? Cadê a Aninha? Cadê a Aninha? Ela tá aqui em cima Eu vou pegar ela Calma, Aninha, calma Vem no meu colo Eu tô indo atrás do Duque O Duque é o cachorrinho, né? É, vai, irmão Pega ele Irmão, pega ele Aninha, vem Vem, Aninha Tô indo Calma, Ana, calma Não fica assim, calma O Duque vai ficar bem Eu vou te salvar Como a gente vai sair daqui? Ana tá pegando fogo em tudo, meu Deus Já pula Porque você foi mexer com fogo Eu não falei que não era pra você mexer com fogo É muito perigoso Pula do ladinho Calma, calma, calma Você se queimou? Você tá machucada, Ana? Não Você tá conseguindo respirar Tem muita fumaça Muita fumaça Beleza Calma, então respira bastante Tranquilo Vai ser agora A gente vai ter que sair daqui, Ana Galerinha A gente precisa muito da ajuda de vocês, galera Eu preciso da ajuda de vocês pra tirar a Aninha daqui Vocês já sabem o que fazer Vocês já sabem, não sabem? Se vocês sabem, escreve aqui nos comentários Beleza? Ai, ai Cair aqui embaixo Ai, ai Tá quente, meu Deus Calma Vou subir aqui de novo No três, Aninha A gente vai pular E vai sair correndo daqui Ok E o Duque? E o Duque? Relaxa O Pedrinho foi atrás dele Ele é o melhor caçador Ele vai conseguir Ele vai conseguir pegar o Duque Ele vai conseguir salvar o Duque, Ana Vai, no três Um Dois Três Vai Corre, corre, corre Ai, meu Deus Tá pegando fogo em tudo Nossa Tá trancada a porta Vai, Ana Vai Me ajuda a abrir, Ana Ai Ai, conseguimos Vem, vem aqui, Ana Vem aqui Meu Deus E agora, Ana? A sua casa tá toda pegando fogo Ainda bem que eu peguei A gente precisa chamar o bombeiro, Ana A gente precisa ligar pra um bombeiro Eu vou ligar com o meu hardware Me apanhar um bombeiro Eu vou ligar pra um bombeiro Calma Beleza, beleza, Aninha Liga pro bombeiro logo Ok Alô, bombeiro Alô? Eu tô precisando de ajuda Aninha, me dá esse telefone aqui Me dá esse telefone Eu quero falar com ele Calma, bombeiro Calma Deixa eu falar, deixa eu falar Bombeiro A casa da Aninha Tô pegando fogo Ela brincou com fogo Tô pegando fogo, bombeiro Vocês podem me passar o endereço? Sim, sim É aqui em cima do morro Do morro O morro do Brookhaven Sobe logo, bombeiro Vem, vem Tem alguma vítima? Não, tem Na verdade tinha Eu salvei ela Ela tava lá dentro Eu peguei ela Mas a casa tá toda pegando fogo Eu não sei onde tá o meu irmão Meu irmão Acho que tá lá dentro ainda Procurando o cachorro Por favor, me ajuda Bombeiro Então tem mais alguém Dentro da casa, é isso? Eu acho que sim, bombeiro Eu acho que sim Estou indo pra ir agora Aguarde um momento Tá bom, tá bom Meu Deus Eu já estou indo Eu já estou indo Preciso ir logo Preciso ir logo Tem uma casa pegando fogo E pelo jeito ainda tem Uma criança lá dentro Ai Aninha, será que ele vai demorar muito? Aninha, por favor Ele tem que vir Abre o seu cachorro Tá pegando fogo todo, Ana Cadê esse bombeiro? Ele tá lá vindo Ele tá vindo Vem, bombeiro Bombeiro Aqui, bombeiro Socorro, bombeiro Socorro Vai lá, vai lá Bombeiro Tá pegando fogo Nossa, ele gosta de sentir que você, Ana Bombeiro Crianças, crianças Primeiramente, calma O que tá acontecendo? Ah, você não tá vendo? Não, tá pegando fogo, bombeiro Eu sei que tá pegando fogo Mas tem mais alguém lá dentro Eu não sei Meu irmão sumiu Ele foi atrás do cachorro E aí sumiu Ele desapareceu Mas o que aconteceu? Você conseguiu salvar uma pessoa E deixou um cachorro lá dentro? É isso? É, meu irmãozinho Ele foi atrás do cachorro Eu fui atrás da Aninha Aninha, sai daí agora Sai de perto do fogo Isso não é lugar de criança Eu vou entrar lá agora Pra salvar ele Vai, bombeiro Vai logo Minha irmã dela dentro Ai, meu Deus Será que ele vai conseguir salvar a Ana? Eu assisti Meu amor Eu preciso apagar esse fogo O mais rápido possível Eu não tô vendo ninguém aqui embaixo Será que eles estão no segundo andar? Meu Deus Eu tenho que salvar o cachorrinho E o menino Ai Vou apagar esse fogo Nossa, tem muito fogo Tá muito quente Eu não sei como é que eles conseguiram Se eles estiverem aqui Ai, eu não quero nem pensar no pior Eu vou ter que ir lá pra cima Nossa Aqui tá muito quente Aqui tá muito quente Ah Muita fumaça Eu preciso de uma máscara Eu preciso de uma máscara Será que eles estão aqui nesse quarto? Nossa Nossa O colchão pegou fogo Eu vou ter que apagar isso tudo Ah Muito quente Muito quente Meu Deus Ai, que bom que eu acho que eu tô conseguindo controlar Será que nesse quarto ainda tá pegando fogo? Nossa Ah, eu vou controlar esse fogo Vai ser agora Eu já apaguei o fogo praticamente da casa inteira E até agora eu não vi ninguém O que será que deve ter acontecido? Cadê esses meninos? Cadê esse menino e esse cachorro? Meu Deus do céu Ah, eu já tô ficando preocupado Eu não quero pensar no pior Meu Deus, ajude Ah Esse quarto eu já apaguei Acho que só resta esse quarto Será que eles estão aqui dentro? Tô até com medo de entrar Eu tô até com medo de entrar Galera, vocês acham que eu entro? Vocês acham que eu entro? Vocês acham que eles estão ali? Pra eu apagar esse fogo Eu vou pedir um combustível 3 mil likes Pra eu encher esse enxitor Eu preciso de combustível O combustível é a ajuda de vocês 3 mil likes Nós precisamos pra encher esse enxitor novamente Ok? Eu acho que tem um restinho Que dá só pra apagar esse quarto Se tiver mais fogo na casa Já era Ah Ah, eu vou tacar aqui de fora mesmo Ah Nossa, eu acho que eu consegui apagar de fora Ai, graças a Deus A casa não tá pegando mais fogo Mas só que eu não achei Eu não achei O menino e o cachorro O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou explicar Pra as crianças que estão lá fora? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Cadê o Pedrinho? Gente Eu apaguei o fogo da casa inteira E não achei nem o cachorrinho E muito menos A outra criança Como é que era o nome da outra criança? É Pedrinho É Pedrinho o nome dele Cadê o meu irmão? Você achou o meu irmão? Por favor, me ajuda Você achou o meu irmão? Cadê o meu irmão? Gente, calma, calma, calma Crianças Eu já tô confundindo tudo Vocês eram as duas crianças Que estavam lá embaixo? Sim, sim, sim Ah, então Deixa eu te explicar uma coisa Infelizmente Eu não consegui achar Nem o cachorrinho E muito menos o É Pedrinho? É Pedrinho O seu irmão Pedrinho Ah, não Por que que eu vou mal? Eles derreteram Mas calma, mas calma Mas calma Eu acho que Mas calma, crianças Calma Eu não achei nenhum vestígio Nem de criança Nem de cachorro queimado Graças a Deus Provavelmente eles devem ter saído Quando o fogo ainda tava Tava na casa Então quer dizer que eles não estavam aqui dentro? Eles conseguiram sair? Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Vocês tem que manter a calma Mantenham a calma Eu vou procurar Tintim por tintim dessa casa Pode ser? Tá bom, tá bom Eles devem estar escondidos Dentro de algum móvel Dentro de alguma coisa Se bem que quase tudo pegou fogo Ai, agora até eu estou preocupado Ai, irmão Vamos lá pro fundo Deixa ele trabalhar Deixa ele trabalhar Irmão Vem, vem, irmão Fiquem lá fora Fiquem lá fora Que ainda existe muita brasa aqui dentro Muita fumaça Fiquem lá fora Vem, vem, irmão Esperem lá fora Meu cachorro Eu quero o meu irmão Eu quero o meu cachorro O que será que aconteceu com o meu irmão? Eu quero o meu cachorro Irmão Irmão Será que ele nunca vai achar o meu irmão? E o Duque Por favor Pedrinha Onde você está? Onde você está? Onde você está, mamãe? Ai, irmão Cadê? Cadê? O bombeiro Ele está demorando? Olha lá Ele está demorando Vem, vem Cadê o meu irmão? Calma, crianças Calma, crianças É o quê? É o quê? Cadê ele? Calma, deixa eu falar Está tudo bem Está tudo bem O seu irmão logo estará com vocês E o cachorrinho também Tá bom Mas olha uma coisa É muito perigoso brincar com fogo Vocês estão me ouvindo? Eu não falei, Ana Eu não falei Então, crianças Espero que vocês tenham aprendido toda essa lição Com fogo não se brinca E muito menos se vocês estiverem sozinhos em casa É verdade, é verdade Agora eu preciso atender uma outra emergência Logo, logo o seu irmão vai estar lá com vocês Tá bom Tchau, tchau, bombeiro Tchau Aninha O Duque vai voltar O Duque vai voltar O meu filho vai voltar Aninha, Aninha, Aninha Vamos chamar o Pedrinho Vamos chamar o Pedrinho Pedrinho, Pedrinho Cadê você? É ele, irmão É ele? É ele Parece ele, não parece, irmão? Uhum Está com cara de ser ele mesmo, irmão É ele, irmão Ai, como é que vocês estão? Eu estou muito bem Eu estou muito bem Ai, o que você estava? Onde você estava, mano? Onde você estava? Ai, naquele fogo todo Eu achei o cachorrinho Achei o Duque E me escondi dentro da geladeira Estava bem fresquinho É o melhor esconderijo Dentro da geladeira Ou debaixo do chuveiro, né? É, e lá não veio nenhum fogo Vocês acreditam? Eu acredito Porque você está bem E essa roupa Eu queria tanto Uma roupa de bombeiro Eu ganhei essa roupa de bombeiro Vocês nem vão acreditar O que aconteceu Olha o que aconteceu Eu nem vou ganhar Na hora que o bombeiro Entrou lá para me salvar E ele me achou Dentro da geladeira Ele falou assim Você tem espírito de bombeiro Porque você se escondeu No melhor lugar Caramba, que maneiro E ainda por cima Você conseguiu salvar o cachorrinho Você foi um herói Ele falou que eu fui um herói E falou também, Lipinho Que você também foi um herói Porque você conseguiu salvar a Aninha primeiro Eu acho que eu nem vou ganhar isso Nem eu Deixa eu falar uma coisa para vocês Tem mais uma surpresa Ana, tem uma surpresa Volta, volta Vem Ana, vem Ana Não fica triste Vem Ana Vem Ana Ele deixou mais duas roupinhas Para eu dividir com vocês Então eu vou dar uma para cada um Para a gente brincar de bombeiro agora O que vocês acham? Vamos, vamos, vamos Vem cá, vem cá, vem cá Está guardada aqui em casa Vem cá, na casa da Ana Vamos, vamos Ana Vamos lá na sua casa Ah, eu estou muito ansiosa Vou colocar minha roupinha de bombeiro Eu sempre quis ser bombeiro O seu sonho ia ser o que, Aninha? Bombeiro O meu também Ah, onde que eu vou me trocar? Eu vou me trocar aqui mesmo Eu vou me trocar aqui Beleza, nesse banheiro eu vou ficar aqui Vocês vai lá no outro Eu vou me trocar aqui Galerinha, eu já estou pronto O que vocês acharam? Eu fiquei bonitão? Eu fiquei charmosão, galera Você já está pronto? Você já está pronto? Já, 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 já Deixa eu ver, deixa eu ver Vem aqui, vem aqui Mano, mano, eu estou muito maneiro Eu estou muito maneiro Nossa, nossa Você ficou massa de bombeiro Ai, Nil já tem até extintor Vamos brincar de bombeiro Vamos brincar, vamos brincar Vamos brincar de, sei lá Lá fora, vamos na rua Vamos na rua Vamos apagar o fogo da cidade Vamos Então, galera Esse foi o vídeo Espero que você gostou desse vídeo E já deixa o seu Like Um beijinho Tchau, tchau, tchau Até a próxima Até a próxima E não brinque com fogo, galera Não brinque, é muito perigoso Cuidado em brincar com fogo em casa Vamos pular na água Uhul Nossa, eu sei nadar muito bem Eu também, eu também Eu sei mergulhar Caramba, Aninha, você sabe mesmo, hein Tchau, galerinha Tchau É hoje o grande dia É hoje o grande dia Pai, pai, pai É hoje, pai Que eu vou passar feiras Tudo bem Eu vou passar feiras como você prometeu Lá na casa do vovô Chegou o grande dia Ah, você adora aquele seu avô, né Só porque ele foi bombeiro Papai também O sonho do papai era ser bombeiro Mas o papai preferiu seguir outros caminhos Por que, pai? Bombeiro é tão legal Bombeiro é tão legal Porque eu virei policial É, policial é legal também, pai Mas eu quero ir lá logo na casa do vovô Ele tem altas aventuras pra me levar, pai Você já vai me levar lá agora ou não? Ah, meu filho É pertinho Vai lá você mesmo Chama aquele seu amigo, Leiquinho Ele te leva lá rapidinho Pode ser? Ah, boa ideia, pai Eu posso ir de bicicleta? Claro que pode, meu filho Claro que pode Pode ir lá Vai lá, vai com Deus Então tá, eu nem vou pegar nada não Porque lá na casa do vovô já tem minhas roupas, né Então tá bom Tchau, pai Tchau, tchau, filhão Valeu, pai Já tô indo Galerinha Eu vou passar férias na casa do vovô Ele é muito aventureiro Eu amo ficar na casa do vovô Ele vai me levar pra subir a montanha Pra brincar de várias coisas Ele só tem cara de velho Mas ele não é velho não E pra isso eu vou chamar o meu grande amigo pra ir comigo Bem rapidinho Eu quero que vocês chamem comigo nos comentários, ok? No 3 vocês comentem aí Vem, Leiquinho Beleza? Então vamos lá 1, 2, 3 Vem, Leiquinho Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho E é isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Obrigado, Leiquinho Eu cheguei mó rapidinho Muito obrigado Tchau, Leiquinho Tchau, tchau Galerinha Acabei de chegar na casa do vovô Será que ele já tá me esperando Com aquela comida quentinha Aquele chocolate quente Porque tá muito frio Aqui no Brooklyn Heaven Será que ele fez aqueles biscoitos Que só ele sabe fazer? Vamos lá conferir Vem comigo Bora Ah, hoje é o grande dia Ai, até cheguei por lá De felicidade Hoje é o grande dia Que o meu netinho Vai vir aqui Daqui a pouquinho ele chega Já até coloquei A minha roupinha de bombeiro E depois eu vou colocar Os capacetes Ai, eu amo Vovô 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 Eu cheguei Vovô Eu acho que ele já chegou Deixa eu lá ver Galerinha, galerinha Eu esqueci de falar uma coisa pra vocês Em algum momento desse vídeo Eu tenho uma surpresa pra vocês Lembra que nós estamos fazendo O Lipinho e Pedrinho Responde? Então, em algum momento do vídeo Nós vamos responder as perguntinhas que vocês fizeram lá na comunidade Então assista esse vídeo Até o final Até o final, ok? Vovô 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 Me conta uma história de bombeiro Você já chegou a pagar fogo de algum prédio Alguma coisa assim? Já, meu neto Teve uma vez que o Vovô Teve uma vez que o Vovô teve que apagar o fogo de um prédio de 12 andares Sozinho De 12? Sério? Doze andares Sozinho Mas sem água Só assoprando, meu neto Só assoprando? Como você conseguiu fazer isso? Ah, o Vovô Era um ótimo bombeiro Nossa Você deve ter um fôlego danado, né Vovô? Porque Poxa Apagou o fogo de um prédio de 12 andares só assoprando Hoje o Vovô já está velhinho Mas o Vovô já foi um grande bombeiro Vovô Eu sonho em ser bombeiro igual o senhor Um dia Eu vou ser um grande bombeiro Eu vou salvar as pessoas E... E é isso É, eu sei o que você faz Esse é o seu sonho, né Pedrinho? É o meu sonho, Vovô Eu sempre sonhei com isso Você sabe disso Então corra atrás E nunca desista Nunca desista, Pedrinho É, mas se o senhor puder me ajudar também, né? De alguma forma, já que o senhor tem experiência Ah, você é muito novo ainda pra saber das coisas Mas eu... Eu vou te ensinar, meu neto Eu vou te ensinar Você promete? Essa sonequinha é do Vovô Aham, eu vou te ensinar Já tá na hora da sonequinha, Vovô? Também tá me dando um sono, cara Eu tô ficando com sono Ai, nossa Ai, deixa eu despreguiçar Galerinha, eu acho que o meu vovô já dormiu Nossa, ele tem um sono muito... muito rápido Do nada ele dormiu Galerinha, será que tem alguma coisa aqui pra gente brincar, pra gente fazer? Eu queria muito aprender É, como o bombeiro realmente faz Já sei Eu tive uma ótima ideia Eu acho que eu vou botar fogo naquela fogueira lá de fora Aproveitar que tá frio É bom que eu me esquento E depois eu jogo água E já vou aprendendo como o bombeiro faz Vamos comigo, pessoal Vem comigo Pronto Tá aqui a fogueira, galera Tá apagada ainda Eu acho que eu vou acender ela Só que... Eu acho que isso não é coisa de criança Não sei se é o certo a se fazer Mas... Só assim eu vou aprender a ser bombeiro de verdade É ou não é? Comente aqui Eu acendo a fogueira ou eu não acendo a fogueira? Comente aqui nos comentários, ok? Eu acho que eu já vou acender mesmo Tá mó frio, véi Tá mó frio aqui Eu vou acender e vai ser agora Eu preciso achar algum isqueiro, algum fósforo aqui Será que aqui na churrasqueira tem? Achei! Agora é só tacar o fósforo aqui na fogueira Que ela já já vai acender E vai esquentar tudo por aqui Vem comigo no 3 1, 2, 3 Toma! E não é que acendeu mesmo, pessoal? Acendeu mesmo? Nossa! E tá muito quente Eu vou até ficar um pouco mais longe pra não me queimar, né? Será que se eu deitar ali pra descansar um pouquinho Será que tem problema? Eu acho que não, né? Eu acho que não Que cheiro de fumaça é esse? Pedrinho! Pedrinho! Cadê você, meu neto? Pedrinho! Tá tão relaxante aqui Pedrinho! Desliga isso agora! Tava cheio de álcool isso, Pedrinho! Hã? Como assim, vovô? Eu só queria esquentar nesse frio Acendi rapidinho Tava tão relaxante Pedrinho! Você poderia ter colocado fogo na casa Você quer ser um bombeiro? Age igual um bombeiro Bombeiro não coloca fogo Bombeiro apaga o fogo Uai, mas vovô, se o fogo tiver apagado Tem que acender primeiro pra depois apagar, né? É por isso que eu acendi Ah, mas deixa isso pros adultos, Pedrinho Deixa isso pros adultos Agora o vovô vai tirar mais uma sonequinha, ok? Ok, vovô, ok Ai, esse menino não tem jeito Ele só me dá trabalho Agora eu vou tirar mais uma sonequinha Tomara que ele não se meta em encrenca Ai, pessoal Eu achei que o vovô era muito radical Só que pelo jeito ele já tá bem velhinho E ele não gosta mais dessas brincadeiras Eu só acendi a fogueira Que mal há nisso Eu só quero me tornar bombeiro Vou aproveitar que ele dormiu E vou tentar assar alguma coisa ali naquela churrasqueira E se ela pegar fogo, qualquer coisa eu apago Vou botar na temperatura máxima Porque o vovô falou que ele consegue apagar o fogo assoprando Então, se for o caso É só eu encher os meus pulmõezinhos E assoprar É ou não é, pessoal? É muito fácil É muito fácil Hã? Já tá pegando fogo? Como assim? Deixa eu tentar assoprar Gente, não tá dando certo Agora eu vou encher o meu pulmão de uma vez só Ai, galera Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo O que será que tá acontecendo? O que que não tá apagando? O vovô falou que ele conseguia Só apagar o fogo assoprando Eu acho que eu não vou conseguir Ai, deixa eu ver Hã? A casa tá pegando fogo, galerinha! A casa tá pegando fogo! Ai, meu Deus, o que que eu faço? O meu vovô tá lá dentro O meu vovô tá lá dentro Socorro! Socorro! Alguém ajuda! Alguém ajuda! O meu vovô tá lá dentro Eu preciso me tornar bombeiro O mais rápido possível Pensa, 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 Pedrinho Pensa! Já sei, pessoal! A água do cavalo É só pegar o balde de água do cavalo E tacar aqui Onde tá pegando fogo Eu vou fazer isso Vai ser agora Vem, vem, vem comigo Vem comigo! Pé de pano Pegarei sua água Que calor é esse? Ai, meu Deus! Está tudo pegando fogo Ai, meu neto! Meu neto! Cadê você, meu neto? Eu preciso sair daqui Pedrinho! Pedrinho! Pedrinho, meu neto! Cadê você, meu neto? Já tô indo, vovô! Já tô indo! Calma, calma! Eu vou te salvar! Eu vou te salvar! Onde você está indo, meu neto? Não! Não entre aí! Vovô! Vovô! Ai, meu Deus! Eu vou ter que usar o meu super sopro Ai, eu preciso sair daqui Pedrinho! 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 Cadê você, vovô? Oi! Vai ser agora O meu super sopro Meu neto! Meu neto! Meu neto! Você está bem, meu neto? A churrasqueira! A churrasqueira! Ai! Sai daí de dentro! Acendeu de novo! Está pegando fogo de novo! Ai, vovô! Ah! 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 Pedrinho! O que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Que sufoco, vovô! Ai! É na verdade... A churrasqueira começou a pegar fogo sozinha! Sozinha, Pedrinho! Essa churrasqueira não costuma ligar sozinha! Você pode me dizer o que realmente aconteceu, Pedrinho? Ah, vovô! Você... O senhor foi dormir e eu precisava aprender a virar bombeiro! E foi aí que eu pensei em ligar a churrasqueira pra fazer alguma coisa pra eu comer, né? Porque eu tô com vontade de comer e acabou pegando fogo em tudo, cara! Ah, Pedrinho! 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 Você não desiste, né? Faz o seguinte... Vamos ali dentro do celeiro pegar o meu carro de bombeiro e eu vou te levar pra ser um bombeiro de verdade, meu neto! Que legal, vovô! Que legal! É a melhor notícia de todas! Mas antes, calma aí! Deixa o vovô deitar aqui! Meu filho! Olha só! Nossa! Você só fica deitado, vovô! Você sabe que o vovô já tá com a idade avançada, né? Ah, ah, ah! Mas olha só! Deixa eu te falar! Eu te levo pra passear com o carro de bombeiro antigo do vovô! Mas você tem que me prometer uma coisa! O quê, vovô? O quê? Você sabe que crianças não podem brincar com fogo, meu neto! Não pode em potes alguma, meu neto! Eu sei, vovô! Eu sei! Eu estava errado! Eu quis me tornar um bombeiro, mas da forma errada! Obrigado, vovô, por ter apagado o fogo e ter salvado a gente! Eu aprendi a lição! Ah, mas agora que você me disse que aprendeu a lição e que está realmente arrependido, o que tal da gente dar uma volta de carro de bombeiro, meu neto? Obrigado, vovô! É a melhor notícia de todas! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa, meu neto! Me espere! Vovô, você está muito lento! Um pouquinho lento! Nossa, é o velho caminhão de bombeiro do senhor! Isso mesmo, meu neto! Pode entrar e ficar... Vem, vovô, pode vir! Pode vir! Ah, beleza! Cuidado! Cuidado, meu neto! Vovô, eu estou aqui atrás, vovô! Eu estou aqui atrás! Você pode ir lá em cima! Vai lá em cima, meu neto! Aonde, aonde, aonde? Lá em cima, meu neto! Lá em cima! Aqui, vovô! Aqui, vovô! Isso mesmo, meu neto! Vovô! Vovô, foi incrível o que o senhor fez quando apagou o fogo lá da sua casa! Pena que agora você perdeu sua casa, né? É... Se o senhor quiser, você pode morar lá em casa, no meu quarto, se o senhor quiser! Ah, meu neto! Não se preocupa com isso, meu neto! O vovô já está acostumado com casas pegando fogo! Galerinha, se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando like, se inscrevendo no canal e ativando o quê, vovô? O sininho! Mas antes de acabar o vídeo, vovô, a gente esqueceu de um detalhe! Lipinho e Pedrinho responde! Ah, o que você acha de eu te levar lá na casa do Lipinho, meu neto? Agora! Me leva logo, vovô! Me leva logo! Eu estou aqui atrás! Eu estou aqui atrás! Beleza! Vamos lá! Galerinha, como prometido, nós estamos no quadro Lipinho e Pedrinho respondem! Vamos responder algumas perguntinhas que vocês fizeram lá na comunidade, beleza? A pergunta é, qual é o verdadeiro nome de vocês? O meu nome é Pedrinho! E o meu nome é Lipinho! É o nosso nome mesmo! Qual é o desenho animado que vocês mais gostam? Ah, eu gosto do Lipinho e Pedrinho no Roblox! Eu também, mas é o desenho animado, Pedrinho! É igual, tipo, Tom e Jerry, esses desenhos assim! Qual que você mais gosta? Ah, eu gosto do Pica-Pau! Ah, eu gosto do Tom e Jerry, eu já falei! E do Escobidu também, do Escobidu é bem legal! É, agora a outra perguntinha foi da Mary Castilho! Oi, Lipinho e Pedrinho, eu queria fazer três perguntas! Qual é a sua idade e a do Pedrinho? Eu tenho oito anos! Eu também tenho oito, só que ele nasceu alguns meses depois de mim, então ele é mais novo, não é? É isso? Eu não sei! Eu sou um pouco mais novo que o Lipinho! É, a outra pergunta é... Faz parte dois do menino que foi atropelado pelo vovô? Já, esse vídeo já tem parte dois! A gente já fez, galera! É só vocês seguirem na sequência, assistir o vídeo depois desse aí, beleza? Galerinha, muito obrigado por terem ficado até aqui! Um beijo no coração de vocês, já deixem o like, já se inscrevam no canal e ativem o que, Lipinho? O sininho! E não brinquem com fogo, isso é muito perigoso! Verdade! Não brinquem com fogo de jeito nenhum! Vamos brincar de bombeiro! Vamos! Tchau, tchau, galerinha! Até a próxima! Tchau!